Olá galerinha, hoje estamos com massinha, mas antes de iniciar, mas antes de iniciar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, lembrando que isso é muito importante para continuar o canal e os vídeos. Vamos iniciar um copo de água e um de trigo, três, um de água, um copo de uma colher de sal e óleo. Isso, então pessoal, para ficar bem gravado, nós usamos aqui, olha, três copos de trigo, farinha de trigo, um copo de água, usamos isso, como o Pietro falou, um copo de água e usamos uma colher de sal e também uma colher de óleo. Em seguida, o que nós fizemos? Coloríamos, a gente tirou, tirou todos os dentinhos para quando acabou, nós colorimos com o que, mãe? Tinta, essa aqui é a tinta guache, aquela tinta que a gente costuma usar na escola, para os nossos coloridos nos nossos desenhos, então, mas aí fica a gosto de vocês, a tonalidade que vocês querem para as suas tintas. É, aí também tem outras receitas, como? A opção também de colorir, como o Lourenço levantou a questão, pode ser o colorante comestível, que a gente usa em bolos e etc, para comer, ou também suco de pacote. Com igual aquele sal, que vem pelo supermercado. Mas, mas como que a gente faz? A gente faz para assim, a gente amassa todo, a gente pega essas figuras, para mim eu vou usar patinho, para mim eu vou usar caminhão. A gente faz assim, a gente tira, a gente tira os cestos de massinha. Pena mesa é mais fácil. Pena mesa é. Agora ficou nos patinhos, bem nitinho, as coisas é a puma. E a gente também pode fazer o que? Um tipo de sonho, tipo, caiu. A gente rola a cabeça. Vai demorar pouco, só que a gente consegue. Assim. Óbvio gente, podemos usar esse. Eu vou ser uma borboleta, enquanto a gente vai ficar ali, vai ser um Sonic. Que é um Lourenço mais alto de toda a terra. Metade de pessoas conhecem. Vocês me conhecem, deixem aí nos comentários. Sonic the Red Rock. Tá? Vocês falam que esse é Brindelho Sonic, se ele é rápido, se ele é menor, se ele é baixinho. Tem um clássico ali, só que eu não vou falar o nome dele. O Sonic clássico. Então com a massinha dá pra fazer o que mesmo? De diferente? De diferente? Partes. Boboletas. Cachorros. Qualquer tipo de você quiser. Só das forminhas. A gente pode fazer também o Sonic, ó. Ah, mas agora a gente, é, um beijo vai fazer a cara dele. Eu tô vendo aqui, fazendo a cara. Meu Deus. Mas, ele tá do, quem? A gente também, ó, colocamos, assim. A gente já pediu a tinta, pegamos uma colher, aqui. O vermelho, pegamos o vermelho, é sério. A gente, a gente faz assim, a gente colocou e misturou. A gente até fez assim, ó. Se todo mundo já sabe, já tá recicando, hein. Vou tirar essa colher. Oi. Se vocês quiserem, também pode fazer com a sua avó também. Mas, gente, agora a gente vamos acabar. Ah, gente, antes, eu vou mostrar minha borboletinha. De roxo. Ele cai, hein. Olha como eu fico comendo lentinho a borboletinha. Encorda daqui. Mas, gente, agora, você sabe o que você tem que fazer? Você vai fazer qualquer personagem que você quiser, né? É. Você gosta de desenhar o que, Lorenzo? Eu gosto. Não sabe. Eu gosto muito de coisa. E eu, gosto mais de desenhar o sonho nas massinhas. A mamãe já sabe, né? Gente, eu vou ser aqui um tecinho. Um beijo vai ser que tá, mas um beijo vai ser que tá, mas um beijo vai ser que tá, mas um beijo vai ter que deixar nos comentários, porque aqui não pode falar. Se eu vou ser um tecinho, eu não sei. Se eu vou ser um tecinho, eu não sei, eu vou ter que desculpar. Calma aí. Calma aí. Só dois. Olha. Pra assistir. Olha. Vou tirar daqui. O que que é isso, filha? Um beijo. O beijo com borboleta é em que? E você tem que deixar nos comentários. Eu tenho que falar o que que é isso. Marro. Caralho aqui as palminhas. Pra gente fazer um pers. Que eu sou um pato. Canso. As imagens. Vou usar essa coisa aqui pra tirar. Assim. As nossas massinhas são. Uma cor ventinha que vocês vão ter que adivinhar. Azul, roxo, branco, amarelo. Aqui vocês também vão ter que adivinhar. A gente já sabe. O que vocês vão ter que adivinhar. Verde. E aqui vocês vão ter que adivinhar. Vermelho. Vocês aqui viram que a gente não fala. Primeiro a gente vai ter que adivinhar a mesa. Tá? Na hora de adivinhar. Já que a gente. Se você não tiver aquele da leite em roda. No calçocado. A gente. A gente está usando esse copo também sim. Mas. No seu caso. Você pode usar outra coisa. Se você não tiver os copos de trinta. Tipo um copinho. Pode também usar. Uma madeira também pode usar. Madeira círcula. Madeira. No nosso caso a gente sempre usa. Isso. Gente, eu vou assim. Aqui. Vocês foram mesmo assim. Se vocês querem. Arredondado. Dá pra fazer com a mão. Dá pra fazer o sonho? Sim. Notem aí. No seu bem. Comentário. Qual personagem que você gosta. Ah gente. Antes eu tinha que vinar essa. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Lembra que isso é muito importante. Pra continuar o canal e os vídeos. Bye bye. Bye bye. Tchau.